O projeto Sobradinho Nós podemos então dizer que o projeto Sobradinho, como um projeto ciclópico, compreende hoje quatro finalidades básicas. Água de regularização, geração de energia elétrica, a potência disponível pelo Nordeste, água para irrigação e eclusa para navegação. Eu sou João Paulo Aguiar, engenheiro eletricista, e me encontro em Sobradinho desde 1973, quando nós iniciamos este projeto, que inicialmente destinava-se primordialmente a proporcionar água de regularização para usinas hidroelétricas situadas no Rio São Francisco, e todas elas a jusante de Sobradinho. Este projeto está intimamente ligado a outros projetos de irrigação e aos aproveitamentos a jusante. Sob o ponto de vista de equipamentos que nós temos na nossa usina geradora e na subestação, nós temos equipamentos da Europa de Leste, da Europa de Oeste, dos Estados Unidos e do Brasil. E do ponto de vista de equipamentos vindos da Europa de Oeste, os mais importantes são aqueles vindos da Suíça, representados seja por disjuntores fabricados pela Brown Boveri Suíça, seja pelos transformadores tanto da usina quanto da subestação, que são fabricados pela Brown Boveri Brasil. O projeto de Sobradinho relaciona-se também com projetos de irrigação e de aproveitamento situados a jusante, que tem a participação de diversos organismos internacionais, como, por exemplo, o Banco Mundial, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Entre os acertos feitos para a construção da barragem, inclusive com a participação do Banco Mundial, um dos mais importantes foi a transferência de cerca de 65 mil pessoas de uma das regiões mais pobres e mais marginalizadas do país que habitavam a borda do Rio São Francisco e as áreas que iam ser inundadas. A CHESF elaborou, em convênio com o restante e com outros órgãos governamentais brasileiros, um projeto de agrovilas situadas a cerca de 700 quilômetros da área da barragem para onde seria possível a transferência dessa população. E submeteu ao Banco Mundial esse seu projeto de relocação de populações que foi aprovado e executado entre os anos de 1975 e 1977. Nós esperávamos que cerca de 5 mil famílias se deslocassem para as agrovilas, aproximadamente mil famílias desejassem ficar na borda do lago. Infelizmente, por um atavismo e uma ligação muito grande que o homem nordestino tem à sua região, o projeto não teve o sucesso desejado. Eu tenho consciência de que o projeto Sobradinho representará um excelente investimento que o Brasil fez para o seu desenvolvimento. Nada se faz sem luta, sem inclusive prejudicar ou incomodar algumas pessoas. O que é o Brasil? E passo a passo vai cumprindo a profecia do piato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração. O medo que algum dia o mar também vira em sertão. Vai virar mar, dá no coração. O medo que algum dia o mar também vira em sertão. O amor à terra e a incansável luta do cotidiano gera a energia do desenvolvimento. Com o trabalho levado a sério e a pravidante administrativa, construíremos um futuro melhor. Saudação ao povo de Sobradinho. Hoje, neste 24 de fevereiro de 1991, extasiados pelo marco dos dois anos de emancipação de Sobradinho, saltamos a você, morador do município, a você, trabalhador do município, aos políticos e religiosos, enfim, a todos aqueles que no seu dia a dia fazem a esperança no desempenho de suas atividades. Em você, que é o pulsar da vida social. Pra Sato, não tem arroz pra Sato. Não tem arroz maranhão, não. Tem aquele tipo aqui, pra Sato. É 6,6 mil, do outro é 6,9 mil. O que mais é lindo? Só tem foco nisso. Se você quiser encontrar, como é? 1,800. Meu saco de afogado dá pra vender? Como é? Meu saco de afogado dá pra vender? Pergunta lá no escritório. Um dia feliz por Drenter não saiu, se não saia ali, é o que Deus quiser. E nós vivemos nesse sofrimento. Um dia nós sai dele, eu não sei quando será esse dia. E são essa a história que nós contamos aqui nesse subúrbio onde a gente morre. Agora que eu não cresço as bichas, eu não quero dos outros. Eu trabalho no ponto de comer do meu suor. O meu regime é esse. O meu pai foi criado nesse regime e quero criar meus filhos com medo do meu suor. Porque essa é a minha tarefa. É trabalhar para se manter até quando Deus quiser. Hoje é que já me acho velho, é acabado. Mas fiz muito e ainda continuo fazendo, porque é os meios que eu tenho. Aqui onde eu moro é esse tipo de coisa. A não ser na diária tem que, quando eu acho uma empreitada, tem que entrar nela para poder conseguir o trocado para fazer a feira. E aí E aí E aí E aí O senhor, quantos anos o senhor tem? Eu conto 59 anos. Eu alcancei tempo que não existia essas coisas. Ah, não existia mesmo não. Eu alcancei. Não tinha trem, não tinha carro, não tinha marco, não tinha arco. Toda vida nós moramos aqui na borda do lago de São Francisco, antes dessa barragem. Nós moramos aqui e nós vivíamos plantando na lava do rio. Quando o inverno vinha, nós plantávamos no inverno. Quando o inverno não dava, nós ia plantar na lava do rio. Quer dizer que, de fome. Quantos não morreram de fome por aí afora? Morreram muitos de fome. Quer dizer que, que Deus diz, vem a fome, vem a peste. Quantos não tem uns tipos de mal que está vindo aí sem cura? Sim, sem cura? Sim. Só esses casos. Aqui é a peste que não tem cura, não tem doutor que der jeito. Ah, isso que é esse, não tem doutor que der jeito. Na televisão que tem ela, não tem cura. Não tem cura. Quer dizer que essas são as pestes que vem aí, que não tem cura. Eu tenho câncer, me tem cura. Eu tenho cifra, tenho cura, outro dia eu tenho o ar, mas tenho cura. Mas não tem cura? Só esses casos. Quer dizer, o que escapar da peste, entra na fome. O que escapar da fome, entra na guerra. É o final do mundo, é a guerra. O fogo que vai queimar a terra, é o próprio sole. É o petróleo. Não é o sole. Eu tinha um livro que dizia assim. Olha aí, quando chegar o tempo final, a terra pega a tremer, com o calor estão tirando, que as águas do oceano começaram a fremer. São o final nosso, são o fim nosso, de todos os viventes. Que quando chegasse o tempo determinado, nem a ave dava fruto, nenhum vivente procria. O vento que sopra é quente, fica muito diferente, como a surfeta anuncia. Pois assim, é bom a gente fazer tudo quanto vai logo, porque sempre quando morrer não volta mais pra fazer. Não, não volta não. Não volta mais nada mesmo, pra fazer nada disso. Boa tarde, vamos lá. E adquirir um recurso para fazer uma feira, ou vai trabalhar na diária. Quando se acha a diária, vai entrar em fazer em pleita, tarefa de terra, brocais de terra, para adquirir um meio com que faça uma feira. A em pleita que nós conhecemos por em pleita é broca de terra, marca as tarefas, 50 metros, um quadro que vai brocar no machado, na chibanca, na inchada, essas são as empresas que a gente faz, uma tarefa, chama-se tarefa, nós conhecemos por tarefa aqui, tirar tarefa de terra, já sabe, derruba nele, qualquer tipo de mato dessa madeira que tem aí, essas são as empresas que a gente faz. A gente vai, de vez que a gente vai, pega o ônibus, faz a feira, outros dias que o negócio é mais alcançado, o cavalo é essa bichinha que tem aí, essa bicicleta, eu levo ela, encosto lá na beira do mato, pego o ônibus, vou à rua, lá faço a minha feirinha, que minha graninha é pouca, que eu vou pagar o ônibus, o ônibus com a metade, e por isso, eu, o dia que o dinheiro é mais alcançado, mais um pouco, eu pego o ônibus, o dia que não pego, eu vou nela, pego lá, escondo dentro do mato, na beira da estrada, eu vou lá, pego o ônibus, vou na rua, faço a minha feira, por sinal, eu tenho uns parentes lá, dentro do sobradinho, e a diária que eu vejo é esta, de sete anos arriba, está o mundo, está o, as crianças, tudo perdidas, a estrela da televisão, porque o que se passa na televisão, passa coisa que a gente só vê, porque, infelizmente, os jovens estão para enxergar, mas o timonteiro do mundo, está sendo mais 4 horas juntos, eu acho que sim, 4 horas juntos. . 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 Em Petrovina, 18 horas. Minhas queridas irmãs e irmãos em Jesus Cristo, aqui estou para a nossa conversa de toda sexta-feira. Num trocadilho trágico diz nosso povo, o mal do Nordeste não é a seca, mas a cerca. Quer dizer, não é a seca do clima, mas é a cerca do latifúndio. É fácil de entender, quem tem a terra tem a água. Seca não quer dizer absoluta falta de chuva. Chove menos em um período muito curto, não permitindo nenhuma plantação. Mas, quando chove, a água não fica pairando no horizonte, mas cai na terra. E no Nordeste, cai quase sempre na terra do fazendeiro ou latifundiário. Mas, quem tem a terra e tem a água, pode plantar e colher. Quer dizer, tem o poder econômico. Ora, quem tem o poder econômico, tem o poder político. Para ser eleito prefeito, deputado, governador ou presidente da república, é preciso ter muito dinheiro. A solução não está, pois, nas grandes barragens como Sobradinho e Itaparica, que inundam bilhares de hectares de terras produtivas e criam enormes problemas sociais e ecológicos. Esses programas não estão conseguindo mudar a situação do Nordeste, que devia beneficiar 2 milhões de famílias rurais nordestinas, porque eles não mexem na estrutura fundiária do Nordeste. Isto é, não promovem uma certa, feita, reforma agrária. A reclamidade é grande e a vida só é pensar Tanta gente que eu vejo sem ter onde morar Na terra tão desprezado, sem saber onde vou ficar Eu vim a este lugar, hoje trazido por alguém E me tem sempre estranhos, até não me soube bem E me casou de um verde pobre e outro sem morar Foi nem água que não tem, causam admiração São Gonçalo antigamente tinha água e tinha pão Hoje estão tudo ausentes, desprezados no sardão Quem sofre na região viveu muito bem agora Que o pobre é cristinado, apagado e mundo afora E quem aposenta em que o tributou o pobre da terra Quem vê aquilo decora e eles começaram a andar Eram na beira do rio, trataram e lhe desculpar Jogaram na sua terra para nunca mais voltar Quem chegar nesse lugar só encontra o desespero Vê uma casa de carro, desespero, enteiro Aqui como está de forma que só tem duas vezes Eu nasci e me criei naquela fazenda, naquele arrebaldo Do lado da beira do velho São Francisco Nasci e me criei lá naquela região E passou o tempo, o tempo todo Me pus rapaz lá Em 1955 eu me casei E daí tragi a minha vida por minha conta E fui luitando Quando a chuva chegava Eu trabalhava Plantava meus legumes Acolhia, quando a chuva dava para criar o meu material Eu acolhia Quando não dava nós esperávamos pelo Pelo, 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 é cheio do rio O rio enchia, vazava Quando vazava nós plantava Acolhia o feijão Acolhia a mandioca Acolhia o milho E tudo nós, tudo tinha na roça E por água não se falava E nós tínhamos só chegado, pegar a lata E encher a lata de água, botando a cabeça E molhar as plantas da gente E hoje em dia nós não podemos plantar Nenhum tempero, botar numa panela Comeia só com água e sal Porque não tem água Para ir pegar água lá no corrente Como vocês me mandaram lá E sabe o sistema nosso O sistema de nosso sofrimento ali no corrente Só Jesus mesmo sabe O que nós temos sofrido Eu estou com 15 anos Que estão morando aqui 15 anos que eu moro aqui Mas sofrendo Sobre o assunto de beber água Para beber água E vem essa história toda desmantelada Chegou essa grande complicação Aí chegou o ponto de Nos retirou de nosso aposento Tudo que nós tínhamos Ficou tudo lá perdido Tinha de roça, casa De todo o movimento que eu tinha lá O dia que me apresentou foi 3.800 E o mais ficou tudo lá Debaixo d'água E hoje isso era o dia E viver nesse suprimento aí Me acho complicado Sobre a situação da barragem E hoje é o dia Também vou admirar esta perfeita barragem Fico de cima da pedra olhando pra sua imagem Através do meu repente envio a minha mensagem Me admira demais, eu olho pra aquela noção Com água bonita e limpa, faz doer no coração É poder da natureza, dá da futuro da nação Só me dá inspiração, eu digo neste segundo Olho de cima da pedra pra esse lago profundo Porque se daqui é o lago maior que existe Eu lhe direi não se quando digo a uma vez digo sim Eu tenho andado bastante mas nunca vistei também Uma barra tão bonita que o sobra de rodar Esse rio aí do Zemplar tem a maior perfeição Eu admiro bastante essa sua projeção Eu digo também Pra outro canto, pra São Paulo eu não vou Digo, ah, me desloquei de lá pra aqui Achei esse trouxe, pegou nosso, jogou lá dentro do carro Não chegou, jogou aqui Eu fiquei me batendo por aqui Construí minha barraquinha por aqui E vem vindo também nesse sofrimento Chegou sete, vinte e setenta famílias Desobrigadas de ir lá pra aqui Que a barra de nos abrigou aqui Pra aqui E desapropriou Uns foram pra São Paulo Outros foram pra Brasília Outros foram pra Rio de Janeiro E foram deslocando, e foram deslocando, e foram deslocando Hoje se acha, parece que vinte e duas famílias, parece Mas pra sair daqui, pra ter as aletas As propriedades ali eu não saio Porque eu não saio daqui pra morar na cidade sem condições Pra morar eu passei a fome lá dentro da cidade lá Chego numa feira daquela, tem tanto objeto lá que poderei Comprar sem um trocado no bolso Como é que eu vou sobreviver? Eu fico cá em meu mato Vou sofrer mesmo aqui no mato Até o dia que eu quiser Lampião desceu da serra Foi samba e cagazeira Convidou mulher e moça Pra brincar Mulher rendeu Olê, mulher rendeira Olê, mulher renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Lampião diz que não corre Ele vem que é corredor Ele correu na tinta Cé Olê, mulher rendeira Olê, mulher renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Eu sou Maria, nasci, me criei no Juacema e agora estou morando aqui, no São Gonçalo da Serra e daqui eu só saio quando Deus me chamar enquanto Deus não me chamar, daqui eu não saio tenho por fé em Deus, que aqui eu estou e aqui é de ficar nós quatro, moramos todos quatro numa morada só Maria de Carvalho e José de Carvalho Ramuardo de Carvalho e Antônio de Carvalho quer o teu agora não, Antônio? é, amor, né? toma, não é, acho que está bom você quer mais carinha? meu pai era vaqueiro, o trago morava lá, de lá passou pra aqui e aqui ele se acabou e fiquei aí, mas meus irmãos um segão, aquele que tem lá segão oi a primeira vez de uma pancada e a segunda vez de pancada também, agora viva o nós aí, viva o nós aí nos batendo pra dar o alimento a ele e dar o de vestir e o de calçar porque ele não pode trabalhar, pra onde é que nós vamos jogar ele? só pode ficar com uma dedo nas costas hum 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 e aprontar comida pra meu irmão, deixar lá e vim pra roça mais meu filho dia a pé sair de lá sete horas da manhã vou rodar quatro da tarde é assim com todas essas dificuldades tem dia que vêm outros dias não vêm porque não posso vir a distância muito longe nós escolhemos essa roça aqui esses terrenos aqui pra trabalhar porque é melhor do que os lá de fora aqui tudo que nós planta dá e lá fora só dá mal melencia um dia come e oito não como é que nós pode estar bem aqui e no tempo que nós morava aqui a coisa pra lá pra nós era sofrir porque meu pai plantava lá e vinha pra aqui quando era na cheia quando o rio enchia nós ia desmanchar tinha farinha pra comer, tinha feijão, tinha o peixe tinha de tudo e hoje em dia, o que é que nós acha? se não for estincado lá no sobradinho, o que é que nós coma? quando Deus dá chuva que nós vem pra este trumento plantar um ano tem outro não e quando o ano é bom de ver tudo bom e quando não é como é que nós passa? como Deus quer como Deus quer depois que nós saímos do rio, é a mesma coisa era um jeito, era um vinho porque se não viesse ficar lá debaixo da água porque a água lá de onde nós mora tá com mais de légua e nós ia ficar lá fazendo frio se fosse pra ficar lá por debaixo da água eu queria ser um copo, um copo eu queria ser beijar a tua boca quando a água fosse beber se eu soubesse que tu vinha mandar e te buscar dentro de um copo de água para o salão te queimar você é bonitinha, bonitinha você é parece um saco-bolo na boca do jacaré se eu queria ser um rio, eu queria ser um riacho cada dia o que que passa, quem mais tem é o que há vai pra porta, mano eu sinto muito apresentar pra vocês o meu nome Antônio vou contar pra vocês a situação de eu ter me transmitido aqui para Salvador eu fui pra lá através de um prêmio meu e de um tio meu que morava lá aí eles vieram para aqui aí eles lá estavam trabalhando em Constituição Civil aí eles falaram para mim que estava pegando gente aí eles perguntaram a mim se eu não queria ir aí a gente vai né, não está fazendo nada a gente vai lá e vem com a área de mesmo lá aí a gente fomos quando chegamos lá, a gente saiu daqui no dia 1º de julho chegamos lá no dia 3 eu me fechei aí a gente continuou tudo a trabalhar aí quando foi de uns 15 dias diante aí eu já vivia doido por vir embora novamente aí eu reclamava comigo mesmo minha mãe menina eu saí lá de casa pra vir pra aqui morar num inferno desse aí eu falei pra meu enxergado lá eu disse rapaz, é o seguinte eu vou embora eu quero ir embora eu quero que você me bote no corte ele disse rapaz, qual é o caso que você quer ir embora eu disse, não eu meio que quer ir embora agora que se tudo indica se a gente for tocar roça aqui da gola por diante cebola, pimentão, qualquer coisa a gente não vai não agora se não for se for tocar roça de chuva mesmo a gente vai que aí não pode ficar parado o tempo todo certo? agora a gente termina por aí aquelas histórias que a gente tinha de contar e já contou e sempre muito obrigado ele Zezinda tem esperança da visão ele alcançar que daqui pra terça-feira se Deus quiser vai operar pra ver se arranja uma visão que dê pra ele encontrar o mesmo a se reclamar está fazendo escota com cada vizinho seu cada um é patriota Foi naquela decisão, admira muito a lei Deus assim hoje está cego, divide a vida que tem O cara de mata acabou, uma visão que lhe dá Estive examinando o senhor José Carvalho E constatei que ele é portador de catarata traumática no olho direito Que poderá ser recuperado com uma cirurgia A sua vista esquerda, no entanto, a lesão é irreversível Devido a um acidente ocorrido há três anos E recomendei que ele fosse a um colega de vazeiro, que é cirurgião E poderá restituir a visão do olho direito Realmente esse colega é médico do INPS O Instituto de Previdência do Brasil Mas ultimamente o Instituto não está pagando integral ao salário médico Há necessidade, segundo ele, de complementação Mas acredito que seja em torno, talvez aí, de 30 ou 40 mil O senhor José Carvalho Olha, aí, no seu caso, teria que se tentar uma cirurgia Uma tentativa para ver se há condição de recuperar, pelo menos, a vista direita E a esquerda já está totalmente perdida, não há condição de recuperação Então, a solução para ele, recuperar a vista direita, será uma cirurgia Que haja condição de fazer a cirurgia É Aí você pode levar Espera aí Mas, Dr. Stéphus, a partir dele não conseguiu um óculos, não sei lá, não Porque é um monte que descansa mais à vista Não, com o óculos não melhora nada É uma despesa desnecessária, entendeu? Porque aí não vai adiantar o óculos Tanto faz usar, como não, não vai melhorar a vista dele Porque a gente considerava que com o óculos ele poderia até descansar mais à vista, não é? Não, não, eu não, nesses casos eu não receito o óculos Porque ele não tem condição de melhorar a vista dele É Olha que bonitinho, gente Fala, o óculos, o óculos foi isso Esse do primeiro Esse do primeiro é esse mesmo Agora a gente botou esse cachete aí Pra ver o que vai acontecer depois E já tiveram o óculos do outro? Não, o primeiro é esse É o primeiro E é que tinha Uma antena aí, uma antena para boa, ele pega um legal Muito bom, pega um básico andar diferente, né? Por exemplo, isso aqui é a SBT Isso aqui é a Jovem Pan de São Paulo O prefeito Fernando Collor esteve hoje no Alto Xingu Para formalizar a demarcação de mais de 3 milhões de hectares de terras indígenas Foi um dia de festa para as tribos Uma grande festa foi preparada na aldeia de Uau-Arua Vieram índios de todas as 17 tribos da região E duas das mais importantes lideranças indígenas Os caciques Haluni e Aritã O presidente Collor foi recebido com danças de duas vidas Um ritual em que os índios saudam os guerreiros que voltam vitoriosos da batalha Os guerreiros assassinados pelo presidente Fernando Collor Atendem a uma antiga liga de gaçã dos grupos indígenas do Mato Grosso Estão sendo beneficiados cerca de 3 mil índios em duas áreas Caputo, Jarina e Parque do Xinguro A área total chega a 3 milhões e 300 mil hectares Muito, muito, muito para nós E agradeço a primeira vez O presidente da cultura que faz isso aí para nós A garantia da terra é essencial a afirmação da identidade dos grupos primários O território representa para o índio muito mais do que o índio É o extremo da sua própria sobrevivência É o extremo da sua vida Doisa de Carvalho Irmã de José Carvalho E o significado é este Que nós temos que juntar, reunir tudo Para ver se nós conseguimos esse negócio aí da operação Vai juntar irmão e parente Para ver se nós resolvemos tudo bem Conforme seja Começa Bom, eu, o seguinte foi isso Que eu vim trazido por uma irmã minha Para fazer essa consulta aí Aí fiquei aí na casa dessa outra irmã E fui lá para o alcoolista E ele me contou E falou para mim Que o carro não era carro de raspagem É de operação E tinha que ir para o vazio E fazer o exame lá de operação Da minha parte eu consigo com 5 mil cruzados O outro eu disse que dá 10 E o outro eu disse que dá 5 E a outra irmã que eu não estou sabendo porque Ela não mora aqui Mas eu vou mandar avisar para ela Mas ela disse que já tinha o dinheiro e ia certo Quando eu andava no campo Saia a vida de boi Acabava saia de manhã Passava o dia todo no mar E tinha chegado de noite Sem comer, sem beber Só ia beber e comer às 10 horas da noite E era o serviço que eu mais gostava E era o serviço que eu mais gostava E era o serviço que eu mais gostava De andar montado em cavalo Passava o dia todo no mar Passava o dia todo no mar De um boiado dele Minha sorte parece que ela morreu em cima de cavalo E a gente achava duas, três Assim perto de uma outra cair Entrou uma febre brava no meio Que acabou com tudo Que nessa época nós fomos juntar o gado para vacinar E aí bateu esse pau no olho E por aí começou Ficou neutralizado e acabou o gado Que se não fosse um negócio desse aí Nunca eu tinha com que Já ter feito meu tratamento Mas aí é impreciado aí por um meio Que acabou-se tudo Que se não fosse isso Eu sei que abaixo de Deus Era dois que eu já tinha feito Eu sei que eu acho que você já ligada Esquei que o seu do dia Meu Deus Eu sei que eu vou gravar Deu o seu cholesterol É Charles É uma coisa Para de Deus Não era do resto Por que eu era do Estado Tá tudo demantelado, ninguém não pode afirmar Só Jesus do céu descendo, que é pra quem pode ajeitar E de certo é um verso vivo pra ninguém se agarrar Nesse bonito lugar, noto sofrer de alguém E um ano vem no céu, sei que se gera também Depois se espalha no céu, mas o inverno não vem Pede a Deus o que que faz pra vindo se acabar A criação vai morrendo e todo o gado urrar E a seca no nosso teto há um tempo de nos matar Por longe o rio a passar, tem o chão ressecado A situação está triste pra o sertanejo coitado Fazendo carros nas mãos, queimando espinho pra lá O que mais me tá lembrando é a gente em meu olhar É o rio de São Francisco, tão azente aonde tá Que o sertão num velho circo vendo o povo se agarrar Meu nome é Antônio Estevam dos Santos E o meu é Valdemir Ferreira dos Santos Nós temos seis filhos Duas moram em Sobradim Outra mora no Novo São Gonçalo E aqui mora quatro, tem três mudos E um que fala E o pessoal ali não tem ganho Nós plantamos aqui de chuva No ano que o ano é bom de chuva Nós temos alguma coisa E no ano que é fraco de chuva, nada a gente tem Olha, quando eu vim pra aqui Da beira do lago pra aqui Só criação, eu trouxe duzentas cabeças De criação Hoje com essa seca que tem dado Eu pichu doze cabeças de criação Doze cabeças contadas de criação De duzentas cabeças eu pichu doze E o resto é a favor de tudo E aqui só dá pra viver porque Deus é bom Só dá o jeito que tem, dá pra viver Mas mesmo, é bem apertadinho mesmo Só se vê porque o dia que bota a panela do fogo Outro dia não bota Dia que bebe café, outro dia não bebe Porque não tem E tem vez ainda que a gente tem o tostão Mas pra ir comprar o açúcar no Sobradim Só o dia que só dá pra passar Só dá pra ir, como é que vem Aí não dá sempre pra comprar nada E aqui nós estamos Um dia o camarada come E outro dia não come Porque não tem Os meninos não trabalham fora Porque eu não deixo sair Porque eles são mudo Só vão se eu for Ou o pai for Ou for um camarada pra ir mais eles Porque são mudo e surdo Eu tenho medo de deixar eles ir sozinhos Nessas estradas Pra ir trabalhar lá no Zardudal Porque eu tenho medo de carro Porque eles são mudo e surdo Eles saem aí de costas O carro vem, pensa que eles não saem É porque não querem Aí bate neles e mata Outra vez Uma pessoa vai conversar com eles Eles não sabem conversar Aí eles pensam que eles não conversam É porque não querem O outro tá dizendo que vai trabalhar Acabar, olha Não tem onde trabalhar, olha Dizendo que vai ganhar dinheiro, olha Aí ele tá dizendo Que dorme, acabar Vai fazer comer, olha Ele tá dizendo que vai ler Vai pra escola escrever Aí ele tá perguntando O outro se o outro vai O outro tá dizendo Que vai pra roça de tarde Olha E aí tem gente que bota tudo Comer no fogo Quando acabar, olha Bota na panela Bota no prato Retai o peixe Aí corta o machixe Aí bota no fogo Toma banho Acabar vai pra escola Ela tá dizendo Aí ele tá dizendo Que vai pra escola Vai escrever Acabar vai pra escola Mais pequeno E o maior tá dizendo Que não vai não Pra escola não Aí o idade vai tomar banho Ele não vai Ela vai Vai plantar cebola Aí o outro A gente quando tiver Com cinco dias Vai trabalhar E vai ganhar dinheiro Trabalha na enchiada Pra ganhar dinheiro Lá nos algodão Já tá dizendo Que não vai não Tá dizendo Que não vai de jeito nenhum Quando eles queriam comer Eles faziam assim Pra boca Que queriam comer Aí a gente Já sabia que era comer Perguntava se era pra comer Comer Eu dizia que era Aí quando eles Queriam água Faziam assim Assim Queriam água Aí a gente Dava água Aí eles bebiam Se eles queriam Pra cá Um pedaço de rapadura Eles faziam assim Aí a gente sabia Que era rapadura Aí dava a eles Aí eles comiam Se eles queriam E a pessoa Eles entendem as pessoas Por um sinal das pessoas Ele tem uma irmã Só perguntar assim Pegando na orelha Ele já sabe Que é a irmã deles Aí eles já sabem A outra do rio Se fizer assim Ele já sabe Que é a irmã do rio E a irmã é assim E a outra Pegando na orelha Ele já sabe E o marido Da outra Do sobradinho Botando o dedo assim Porque ele é cego Do moio Aí botando o dedo assim Do moio Eles compreendem Que é cego Aí eles conhecem Tudo por ser Não, o pai Basta botar a mão assim Eles já sabem Que é o pai deles Eles conhecem assim O pai só por isso E eu Basta botar assim Porque eles já sabem Que é eu Botando assim Eles conhecem tudo Eles conhecem tudo Por ser não Aí eu tava achando O gato E ela tava achando O Carlos Pois é Eles conhecem tudo Do ser não Do meu filho 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 Nessa bela freguesia O sertanejo de velho Que está na santa seca O que procura não tem Procamado Mas a roça Mas o inverno não vem Fica imaginando além Esperando a Deus nos mandar Inverno para o sertão Para eles trabalhar Cada dia que se passa Só vem o vento troçar Por isso Por isso Por isso Nesse lugar Não se nota O conteúdo Só Deus Quem pode ajudar Porque olha e não ajuda O sertanejo O sertanejo O sertanejo se prepara E a seca Acabando Eles ali que saluda Vinda lhe falam Também Meu gado Tá se acabando A criação Que eu tenho E só Jesus É quem dá Ajeito E nitro Deus Quem vem Você não pode No saco não Rapaz Bota aí Bota no chão E aí E aí Ela passando com a bolsinha Já foi da vez Já? Foi hoje E era buscar Manuela veio onde buscar Foi O pai foi levar O pai foi levar Pai? Ela arrumava onde? Tá aqui Acabar de encher as cenas Se arrumar aqui Deixa eu ficar bala Porque o deus saiu Estou descentada Porque estou cansada Estava para o mato Cheguei do mato Passei para aqui Ai meu Jesus Minhas pernas estão cansadinhas Há quase que quando a gente morava lá no rio A gente viu tudo que tinha E hoje a gente mora aqui nestas montanhas Retiradas pela barragem E que de nada disso tem Até a água mesmo É difícil Só se tem quando chove E quando não chove Se espera de oito a oito dias Quando a prefeitura dá uma pipa Dividido por vinte ou trinta casas Cada um toca dois canegos É Não é? E claro que lá onde nós morávamos Tio Rio de São Francisco Para nós beber água à vontade Tomar o banho Pescar o peixe Tinha muita coisa Tinha muita parreira Se vendia uva para comprar as coisas Tinha de tudo Batata Tudo se tinha Ia aqui Depois tinha barragem Nos apropriou Nós vivemos nas montanhas Nos matos Nada disso nós não tem Nós íamos para o vazeiro Vendeu a nossa mercadoria Num barco Não se pagava Não se pagava E se pagasse o aluguel do barco Era pouquinho Quando era de motor Lá para a mesa pagava de motor Quando era de motor Ninguém pagava não É E aqui Quando eu também 72 anos trabalhando De enxada Porque eu não tenho o que me der Vivo esperando por Deus Trabalhando Quando não faço trabalho Muito trabalho pouco É que não vem com a minha idade A minha ainda assim Ela não pode fazer Uma mulher na idade Eu estou 72 anos Ela vai me arrastar enxada Só arrasta porque não tem aquele de Dá logo Eu dei boa sorte Lembra-se a senhora de que ver Ela tem Eu vou te lembrar A senhora da dona Zé Para o seu casuza Mariquinha Cadê tal? Eu vou te lembrar A senhora da Zé Eu vou te lembrar A senhora da senhora A senhora da senhora Eu vou te lembrar A senhora da senhora da senhora Eu vou te lembrar De acordo Eu já estava comendo Da roça Porque eu tenho um legume plantado aí Do mês de novembro Mas dá uma chuvinha por mês Quando vem outra chuvinha A planta já está murchando Mas Graças a Deus Dá sempre a gente viver devagar É melhor do que pedir O todo A primeira coisa Que nós passamos aqui Inclamidade É de água Aqui a água Nós estamos Tendo ela O dia que eles querem Vim botar O dia que não querem Esse dia o camarada Passa sede Dias que o camarada Caça a água Para botar Do meio do fogo E não tem Aqui nós temos Dois postos A prefeitura Que é da assistência Onde nós temos Aqui um motor Que nós temos aqui Está com dois meses Que está desmantelado Esse cara De vir buscar Até o dia de hoje Nunca vieram Buscar o motor É da assistência É da assistência Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Este mel vai com duas dificuldades Primeira, não tem o comprador certo Segundo, o preço deste mel é bem baratinho É preciso a gente vender 15, 20, 30 litros, 40 Para poder fazer uma comprinha, feira não se fala Porque uma feira aqui, para dizer assim Vou fazer uma feira tem que ser uma faixa Pelo menos de 6, 7 mil cruzados Mas na realidade o mel nunca dá isso É preciso também tirar ele um mês O cara parar um mês só tirando ele Para que naquele dia venda e o sonho é se vender A gente, nessa situação incrível A gente se obrigou-se a pegar as terrinhas E dar até quase trocado por feira Porque quando não fosse uma pela outra Mas era a mesma aparência Todo mundo se obrigou-se a essa conclusão Não uns melhor do que outros Porque a realidade das condições eram todos iguais O dinheiro também que comprava uma Dizia assim Eu comprei a de fulano por 2 mil cruzeiros Então, eu só pago a sua por 2 mil cruzeiros No caso de ser 100 hectare No caso de ser 10 tarefas Nós vamos pagar o seguinte A sua Você quer uma carroça velha que tem aqui Pela terra Ou quer duas cabras Pela terra Então, cada quem saiu pegando Uma pronunciação do que ele botava Eu mesmo tinha ali Uma faixa de 100 tarefas Então, cara, o que fez? Não teve A por pouco higiene De virar para mim e dizer Eu vou lhe dar 800 cruzados Que pode ser 800 cruzeiros Né? Por essas 100 tarefas de terra Eu falei Meu amigo Não aproveite desta ocasião Porque é o seguinte Nós todos Vendemos essa terra Porque de qualquer maneira Seja pelo centavo ela é vendida Mas é com precisão Vendemos essa terra Então, foi assim Que a gente Jogou-se essas terras Para a mão dessa pessoa Então, vivo Criando os filhos Com o melzinho da abelha E a terra ainda hoje está parada Porque para fazer Que nem a outra Só para dizer Vendeu Ninguém Comprou uma roupa Não se comprou um calçado Não se fez uma feira Só para dizer Vendeu Então Está tudo quieto Não se fez uma coisa Aplausos Aplausos Isso aqui é um tratamento que a prefeitura fez Para a comunidade de São Gonçalo da Serra Para saber de animais que as pessoas criam Pode ser caprino, pode ser gado, essas coisas Aqui tem Prefeitura Municipal de Sobradinho, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Questionário de coleta de dados dos imóveis rurais do município. Meu nome é Maria de Socorro de Santos Barros. Eu nasci e me criei aqui em São Gonçalo da Serra. E quando eu comecei a estudar, com a minha mãe, porque ela não sabia ler, sabia pouquinho, mas que ela queria que os filhos dela estudassem. O nome é Maria de Socorro de Santos Barros. Endereço. Nós somos vários. Brasileiro. 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 Descasado. É. Leia e escreve. Nem leia e nem escreve. Nome do imóvel. Roça O que planta na roça? Manioca, feijão Milho Abobre Tem gado? Não Costuma limpar chiqueiro, currar o galineiro? Mil vezes por hora De quanto em quantos anos troca o reprodutor do rebanho? Nunca trocou Já obteve crédito alguma vez? Não No tempo de seca, com que os animais se alimentam? Se for seca, ele se alimenta com o alimento do mato mesmo Usa defensivo Usa energia elétrica Só quando eu vou no sobradinho que eu vejo Só quando eu vou no sobradinho que eu vejo Número de trabalhadores assalariados permanentes Número de trabalhadores assalariados temporários Não tem Condições de moradias Número de total de casos de moradia O que sobradinho deve ter para melhor aproveitamento de esterco do leite, a pele, a carne e os óculos? Deve ter pessoas para comprar Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prantei feijão, plantei milho, pra ter maior alegria, e a seca acabando tudo, perde toda a cifadeira. Aqui nessa freguesia só se vê o chão rochado, eu peço a Deus que ajude o sertanejo, coitado, que a riqueza do peso vem do centro do roçado. Pra quem olha é animado da seca que vai olhar, chega na beira do rio, vem a água atravessar, ele bebe a água e diz, se puder, levava pra lá. Está Tristônio no lugar, essa péssima situação. E o pobre pai de família, como eu tenho condição, de rasgar o São Francisco pra penetrar no sertão. Aviso pra meu irmão, é coisa que vai além, isto é falta de governo, porque o plano não tem. Vai espalhar a água no sertão, pode o pobre viver bem. O pobre não vive bem, eu noto a coisa ruim, se eu fosse Deus não queria, o pobre só prenda sim, porque esse sertão antes pareceu como um jardim. Nosso sertão aceitinho, o quanto nós esperar, nem chove nem manda mais, parece que vai se acabar. Jesus inunda a fé do povo, sorriso daquilo. Veja bem, antes da loja estar pronta, o pensamento da gente era sempre de construir a loja pra gente começar, né? Agora só, que condições a gente não tinha? A vida da gente aqui, há 10 anos atrás, era muito melhor. Só que agora, quanto mais dia tá passando, a gente acha que tá ficando pior. Primeiro, porque a gente tá ficando mais velho. Aí vai terminando a força. Quando a gente é novo, a gente tem força pra lutar com qualquer coisa, né? Mas depois que a gente vai ficando mais velho, sempre fica mais difícil. A loja foi fundada no dia 28 de março de 1982. A gente foi, o dinheiro chegou, a gente foi, o pai Mendonça em Petrolina. O carro foi da cá, uma Toyota. A gente chegou lá, pegou as coisas, comprou e trouxe, colocou aqui. Os mesmos sócios do projeto, são os mesmos sócios da Budévia, até hoje. Então a gente começou vendendo, mas naquele tempo, de 88, 87, as coisas eram tudo lá no chão. O preço também. Só que hoje, as coisas estão lá no alto e o dinheiro, azudou, não tem mais valor. Então, por causa disso, tá aí a budega. Como a gente chama de budega, né? Porque aqui é uma budega mesmo, uma budega comunitária. Foi fundada pelo sócio mesmo, com a ajuda da cá. Feijão, açúcar, arroz, café, óleo, biscoito, sabão e fubá, macarrão e leite em pó. Essas coisas que a gente vendia aqui. Mas só que foi piorando, piorando, piorando. As coisas foram ficando mais caras e o dinheiro não deu pra gente conseguir mais. Então, que agora tem três meses que eu assinei um convênio com 176 mil cruzeiros. Agora, só que até agora o dinheiro ainda não chegou. Até a conta aberta, porque quando eles liberam esse dinheiro, a gente tem que abrir uma conta no Bané, pra quando o dinheiro chegar, a gente pegar lá. Mas só que até agora o dinheiro ainda chegou. Ainda tivemos notícia nenhuma. Aí, tamo esperando que chegue, pra gente controlar novamente. E aí, nós ficamos lutando, fazendo reunião com eles. Nós já tínhamos terra, como eu falei, que eram meus avôs. Aí foi o tempo que conseguimos arranjar esse projeto. Mas nada eles davam. Então, nós fomos meter o machado pra cima, cortar madeira, quase secando. Depois, as condições não dão mais, nós paramos. Depois, o governo, nós lutando, o governo soltou uma vebra. Parece naquele tempo, me lembro, parece que foi 70, 70, um negócio assim, ele pouco. Aí nós conseguimos, compramos o arame, compramos o bomba, compramos o tempo do mararelo, cano, tudo isso nós temos. Aí, mas sem condições de tocar o projeto. Planteia do sequeiro, no projeto. E lá, parece que a área, parece que é 300 e tantas hectares, o projeto. E aí, a gente pede um auxílio, para um auxílio e dá. Nós temos uma vebra liberada pra esse projeto. Querê? Tem uma vebra liberada pra essa bodega. Já estava fazendo mais de dois anos, ou dois, eu caminhando pra três, nada parece. Como é que vai? Não vai. Ali, a gente tem uma roça aqui de sequeiro, que eu trabalho, mas as chuvas não dão. É uma faixa assim, de mil metros de cerca, assim. Agora, a quitara, não sei não, que a gente não mete. Tem umas partes que é mais estrela, outras que é mais larga. Então, a gente está lutando e plantando aí. Pedindo a Deus que, e show, pra nós conseguir. O pior que o governo fez, essa barragem. Uma parte foi muito boa, já nem outra. Não serviu pra nada. Porque ele está matando um povo de fome. As barragem são muito boas, mas eu achei que uma parte que está matando é o pessoal de fome. E vai morrer, não. Porque aqueles sobradinhos, tem gente que passa a semana que não bota... Gente minha lá. Que passa a semana que não bota panela no fogo. Ele vai botar, porque eu ia trazer assim mesmo. Primeiro, quem mata minha moto sou eu. O terreno, primeiro eles entraram aqui, assim. Um rapaz daqui, o pai de Maria Barro, sabe? Vendeu uma terra ali onde tem aquela casa grande. Vendeu, deu lá. Um rapaz chamava João do Peixe. Aí, então, quando o João do Peixe morou lá, morou, teve lá com o criando e tudo. Depois vendeu pra o Salamão, sabe? Chegou o Salamão aí? Não, foi. Vendeu pra o Salamão. Aí o Salamão ficou aí, aí lá vai, lá vai. Com pouca demora, pegou a dizer que comprava terra, sabe? Aí um vendia pra ali um pedacinho. Aí com pouca demora o outro disse, fulano, o Salamão está comprando terra. E outro que a necessidade também estava em cima, que não tinha o que comer. E o jeito que já vendeu pra comer. Quando cheguei, comprei primeiro uma fazenda. Com direito a uma posse de 387 hectares, registrada como fazenda Lagoa do Sobradinho, nos terrenos Tatauí, Sobradinho. Depois então fui desenvolvendo o conhecimento com a vizinhança de São Gonçalo da Serra e algodão. E fui comprando algumas posses de um e de outro da família. Um se vendia uma posse, depois passava a vender mais quatro, cinco. E terminei comprando os terrenos de todo mundo da região de São Gonçalo da Serra. E nós vendemos outro pedacinho. E aí foi rendendo. E eles, Salamão, comprando pros gringos. E gringos aqui não apareciam. Só era ele comprando as terrenas. Tinha comprado essa lá e comprando as outras. Aí outro vende, chegava a vender outro pedacinho. Aí foi ficando, foram vendendo. E sei que eles tomaram conta até na verdade da pista. Os gringos aqui não apareciam ainda. Não tinha gringos aqui ainda de jeito nenhum. Estou com a média de 26 posses que comprei a São Gonçalo da Serra na área de três serras, denominada Serra do Pandeiro, que é a serra ligada ao asfalto. E o Sule, com a serra denominada Serra do Saco do Morcego, que é a serra dos olhos d'água, da permanência da água de São Gonçalo da Serra. E depois, o início começou do dito asfalto. E meu plano, quando iniciei, foi trabalhar com esse doutor João Pietro Vanoncini. Um homem muito legal, muito direito, homem honesto, homem de negócio limpo e um homem justiceiro, italiano, nato da Itália. Os terrenos eu vendia a ele. Então, o gringo, lá quando comecei a trabalhar, muito bom o projeto. Eles, a gente chama ele de gringo, o Jean-Pierre se dana que a gente chama ele de gringo. Eles nem mais gringos. Eles não querem que a gente chama ele de sr. João, doutor João. É assim. Mas eles vão ser, é gringo, como é que não pode chamar? Então, o projeto dos gringos, quando começou, nós trabalhamos, tinha muita gente, devia ter quase mil pessoas lá. Mas quando eu sair, que eles me mandaram embora, foi lá, se tiver vim, tem. Foi, não sei se tem, não. E eles me mandaram. E eles me mandaram embora, passaram um mês para me dar o direito. Isso é muito bom. Mas eu tinha oito meses lá, atrasado, porque eu trabalhava com o Salamão, com o Jean-Pierre. Mas aí, quando ele me atrasava, eu falei, vai Jean-Pierre, tem oito meses atrasado, porque você não me deram. Eu falei, não, a gente vai ver isso aí. Mas isso aí, só me pagaram os quatro meses que estava, que eu aí fiquei até com raia, que eu não vou negar, que eu ia botar eles no castigo, para eles me pagarem meus direitos. Eles me deram 20 mil pelos quatro meses. Aí, eu ia botar no pau, porque eles não me pagaram meus direitos, e eu não vou trabalhar para mim. Eu pensei assim, sabe? Eu vou deixar de mão, que nem se viu, pode muito amanhã, eles se tornarem me chamarem para eu trabalhar. E eu botando no pau, veja, não ganho, e eu vi esse filme com raio de mim, não vou ganhar nada nisso. Então, eu fiquei quietinho aqui, estou por aí. Não sei, a influência deles lá está fraca. Mas, qualquer coisa que eles me chamam para trabalhar, eu estou por lá. Eu sou o direitore técnico e socio da Frutosalfa, que é uma sociedade que nós temos criada, brasileira, de capital brasileiro e misto, que tem como atividade principal o alivamento de gamberones de água doce. O tipo de gamberone que nós coltivamos aqui é o Macrobrachium rosenbergi, que é originário da Malasia. A primeira vez que é venido em Brasile este tipo de gamberone é foi no 1977 e eles obtivam um successo subido, quase extraordinário, devido à similaridade do clima e das condições climáticas e da climática, principalmente do nordeste do Brasile. Parando da capacidade de pagamento de um projeto como este, da sua possibilidade de retorno de capital, podemos, imaginando as variáveis tecnicas atuales que se aproximam aqui no nordeste, que é sobre 3 mila chile de gamberone hectáro ano, com um investimento medio para a construção de um hectáro por ingraso dai 35 mil a 40 mila dólares, comprendendo a parte hidráulica, cioè le condotte, le pompe, toda a parte de maturación do projeto, o retorno do capital se dá em cerca 4 anos. E isto se é espinto a um investimento que é um investimento piuttosto alto, um investimento para o setor de gamberone, estamos emprést a 4 milionas de dólares. Nós estamos tentando de impostar as coisas que esta zona da Vale de San Francisco seja um polo de produção de gamberone. Com um polo, ou com mais ingrassadores, no caso, associados, riusciremo a creare uma quantitá e uma qualitá que possa penetrar no mercado europeu, giapponese e americano, estadunidense, que é l'unica, que são as uscitas mais facidas para este tipo de produtos. Nós estamos de fazer uma boa, uma boa operação de marketing porque este produto se é conhecido não só em Brasile, mas principalmente na fogo. Então, estamos criando todas as condições para que um investidor, ou seja, um capitalista, para falar em termos realistas, possa encontrar todas as condições para fazer um investimento seguro. Na vida dos camarões, ele olha e tem razão, despedar a sua terra, o seu amor é o torrão, para vir sofrer coitado aqui dentro do sacão. Todo esse cultivo é efetivado graças ao potencial hídrico do lago de São Paulo, O projeto consiste em 36 hectares de engorda de camarão de água doce, onde nós recebemos as pós-lavas. Adquirimos, com a distância daqui da fazenda, de cerca de mil quilômetros, transportamos até aqui e aqui efetivamos o processo de engorda. Esses animais estão sendo descartados no mercado, sendo um processo de cultivo do terceiro mês, onde a gente efetivou uma despesca seletiva com rede de malha de 25 milímetros, com o objetivo de retirar esses animais maiores, porque eles são os animais predominantes de área, e os maiores inibem o crescimento dos menores, tendo maior domínio sobre a oferta de alimento ministrado no viveiro. Estratégicamente, um investimento de esse volume em Brasília, deve, a meu modo de ver, sempre ter uma uscita para a exportação. Porque, porém, é um país jovem, é um país que atualmente está demonstrando uma certa imaturidade a nível político e econômico, e, portanto, a garantia de poder receber em uma moneta mais forte é, sem dúvida, uma garantia de que o investimento sopraviva ou, portanto, que se renforce sempre mais no tempo. Todas as plantas principais de todo o movimento do negócio foram feitas ali por mim, não foram feitas por eles nem ninguém, não. Todo esse movimento de terra, a começar da doutora dentro do lago do São Francisco, Sobradinho, até o ponto final, não foi ninguém, todo aquele terreno, todo aquele benefício que houve de terreno, de cerca, de tudo, foi Salomão Félio Martins, foi eu quem fiz tudo, está entendendo? Não foi ele nem ninguém. Agora, ele, na qualidade que hoje é dono próprio, tudo bem. Mas que tudo aquilo que foi feito, foi eu que fiz, foi na minha direção. Eu é quem fazia, eles faziam. Não vou dizer que ele... Só teve esse rio, mas isso aí era um mês atrasado. Pra mim, muito bom. Pessoal. Não tem o que dizer lá. E a área dele lá era muito grande, tem camarão, a gente trabalhava com camarão. E... não tem outras coisas não, a influência é essas mesmo. É um negócio que... A influência maior, porque parece que o dinheiro lá fracassou. De gente, né? Aí depois chega, como diz ele. A gente vai lutando, lutando, até chegar pra frente. Aí eu perguntava ele, me diga, meus camarão, dá resultado? Dá, dá, dá. Isso aqui dá dinheiro? Dá dinheiro? Mas não sei não, é engraçado, né? Mas muito bom. Salomão Pérez Martins, já está aqui, só mais conhecido que... nem o presidente da república. Entendeu? Dizem logo de uma vez só. Caiu nessa região aqui, porque sou um cara que... já tive caminhões, já tive carro de coletivo e tudo, e onde andava na estrada aí, todo mundo viajava comigo. Durante esse tempo, nunca desceu quatro, cinco, ou oito pessoas do caso e dizia, Salomão, senhor Salomão, quanto é a passagem? Que eu dizia, é tanto. Não, nunca recebi de ninguém. E favor fácil, quando o cara, às vezes acontece, matar um, que é uma coisa que é justa, eu ainda vou levar ele na defesa, como diz outro, levantar, como diz a história, uma tese a favor dele, porque ele mereceu. Essa manga, era dos meus avôs, dos meus avós, é... era avô, era tio, esse povo, né? Onde eu nasci, já alcancei esses pés de manga, e ela também é que já alcançou, agora tem uns pés lá, que acho que foi a mulher que plantou. Então, ele lá naquele corrente, aquela guarda, uma suiteira, onde tem uma mangueira, ela não foi lá, essa manga de lá, e hoje fui pra lá. Então, ela dá essa fruta, a gente chupa, corta ela aqui, chupa essa massa, e chegou com a espumada. Muito bom. É, é o fruto do nosso, nosso Brasil, é isso. Tem água lá, agora, que água como já contém? A água lá é bem difícil pra vim, porque na cabecinha, não pode trazer nada. Agora, se chegasse um sonho, que dizia assim, não, eu vou dar uma pra vocês, trabalhar, bom, aí, não, é nem que as duas descer do céu. Mas, os homens aqui da nossa Bahia, não tem isso pra ele, Eles querem, tá pra chegar o tempo, deles andarem aqui, ó, só tem um que é bom em Jesus, né? Mas tem gente que se não crê nem em Jesus, depois eu não sei, agora eu creio, porque sem ele nem ganha pra lugar nenhum. Nós tiramos por isso aqui, qual é o homem que faz isso aqui? Onde a marança é plena rica, o dever de nós que parte, o dever de nós que parte, dizer adeus, pois que fica, vou dizer adeus, pois que fica, adeus, adeus, São Gonçalo, adeus, adeus, São Gonçalo, adeus, que eu já vou-me embora, adeus, que eu já vou-me embora, outro vão, que trovejo longe, outro vão, que trovejo longe, grande espena vem-me dar, oh, grande espena vem-me dar, se não fosse São Gonçalo, se não fosse São Gonçalo, nós não tinha vindo cá, oh, nós não tinha vindo cá, chuva que vem do norte. que tem vindo cá, E aí 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 E aí